Fala galera, aqui quem fala vagabes manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, 11 horas da manhã, daqui a pouquinho vai ser liberado outro desafio do evento natalino Que vai ser o seguinte, para você destruir 5 estátuas do Quebranoses Então agora eu vou entrar no jogo e mostrá-lo com a exata de algumas estátuas que eu encontrei pelo mapa Uma estátua você pode encontrar aqui no parque agradável, bem na frente dessa casa de tijolo Você pode encontrar aqui o Quebranoses, só vir aqui e destruir essa estátua, bem de boas Aqui no Litoral Límpido vocês também podem encontrar uma estátua do Quebranoses Fica aqui nessa parte de trás, onde tem os trailers, bem escoradinho nesse trailer Tem outra estátua para você destruir No Lago da Preguiça, aqui na frente dessa casa amarela de número 2 Vocês podem encontrar também aqui uma estátua do Quebranoses Em Alameda Arborizada, na frente dessa casa, vocês podem encontrar duas estátuas Essa casa tem esses biscoitinhos aqui e vocês podem encontrar dois Quebranoses Para você completar o desafio até mais rápido ainda Mas os melhores locais para você resolver o desafio é nos postos avançados do Comando Nevado Tipo assim, tem vários postos pelo mapa, que eu já mostrei os locais exatos Aqui num vídeo postado no canal, que você também tem que completar certos desafios E como dá para ver nesses postos avançados, vocês podem encontrar algumas estátuas Do Quebranoses também, para você completar então o desafio liberado hoje Mas também um local no mapa que é muito bom para você completar o desafio É aqui em Via do Varejo Aqui no fundão da cidade vai ter uma loja com temática natalina Essa loja aqui E dentro dela, como dá para ver, vocês podem encontrar três estátuas do Quebranoses Duas aqui na frente e uma aqui no cantinho Que também serve para você completar o desafio o mais rápido possível E a última estátua que eu encontrei fica aqui em Torres Salgadas Na frente dessa casa de tijolo Também tem um Quebranoses aqui para você destruir Eu não sei se tem outras estátuas pelo mapa Acredito que tenham bem mais, tá ligado? Mas mesmo assim, os locais exatos que eu acabei de mostrar para vocês Já é o suficiente para você completar então esse desafio Mas então é isso galera Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou Deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito E se você por algum acaso quisesse me apoiar na loja Com certeza eu ia ficar muito grato com sua ajuda também Então é isso manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou e eu fui!